Está muito calor lá fora. Preciso tomar um suco. Ah não, suco acabou. Tudo que eu queria era um suco bem geladinho. José, não tem problema. Vamos fazer mais. Qual fruta você escolhe? Hum, deixa eu ver. Já escolhi todas. O que é isso, José? Gotinhas mágicas. Acho que vai fazer o suco ficar ainda mais gostoso. Uau, suco colorido. Hora de tomar. É o suco mais gostoso que eu já tomei na vida. José, seu cabelo. O que? Está bonito? Acho melhor você dar uma olhadinha nele. É, José. Eu acho que você não deveria ter misturado suco com as gotinhas mágicas. Deixa eu ver de novo. É, até que eu não fiquei feio de cabelo amarelo. E vermelho? Vermelho? Ai ai ai. Coloquei laranja, meu cabelo ficou amarelo. Coloquei melancia e meu cabelo ficou vermelho. Coloquei limão e... Seu cabelo ficou verde. Ah não, agora estou parecendo um brócolis. José, tudo bem ser diferente. Cada pessoa tem sua beleza. Cabelo verde eu tinha até acostumado. Mais um pisca pisca. Daqui a pouco alguém me coloca em uma árvore de natal. Ai não. Calma, calma. Vamos pensar como podemos resolver isso. Já sei! Parabéns, José! Você conseguiu! Que suco é esse que você fez? Suco de jabuticaba? Uma delícia, sabe? Isso tudo me deu mais sede. Vamos fazer mais suco? Hora de comer o lanchinho, porque estou com muita fome. Ah, não. Não tem nada aqui. Quem comeu tudo que estava na geladeira? Foi você. Ups, eu esqueci. Será que tem outra coisa para eu comer? Tipo uma coisa bem gostosa? Acho que sim. Lá no armário tinha pipoca. Tomara que ainda tenha. Uau! Pelo menos pipoca eu tenho. E esse saco é gigante. Coloca um pouquinho. Você colocou muito? Coloquei não. Eu estou com muita fome. E vai ficar uma delícia. Corre, José! José, você está bem? O que você fez? Ótimo! Chuva de pipoca. É tudo o que eu queria. Então come logo. Está caindo tudo no chão. Hop, hop. Está vendo, José? Você colocou muito milho e agora não para de chover pipoca. Temos que resolver isso? Tá bom. Mas o que daria errado com a chuva de pipoca? José, cadê você? Estou aqui. Aqui onde? Eu não estou vendo. Bem aqui. Já sei o que eu vou fazer. Parabéns, José. Você conseguiu resolver o problema. Comi demais. Não vou comer pipoca mais nunca. E, José, foi só mais uma, né? Senhoras e senhores, com vocês, o grande mágico José Comilão. Obrigado. Vou fazer a primeira mágica. Presta atenção. Escolhe uma cartinha. Então feche os olhos para não ver nada. Eu escolho... Essa aqui. Pronto, José. Agora vou descobrir qual cartinha você escolheu. E a cartinha foi... Vermelha. Não, não foi. Amarela. Não. Azul. Também não. Essas cartas estão com defeito. Nem gosto muito dessa mágica. Vou fazer uma mágica bem melhor. Vou fazer essa bolinha flutuar. Abracadabra. Abracadabra. Já sei. Ela precisa de um impulso. Fica no ar, bolinha. José, cuidado. Ai, ai, ai. Isso doeu. Tudo bem, José. Nem todo mundo é mágico. Mas eu sou. E eu guardei a minha melhor mágica para esse momento. Espera aí. Coelhinho Obi, cadê você? Obi, preciso da sua ajuda, viu? Tcharam. Sim, sim, sala blim, blim, blim. Desaparece coelhinho. Parabéns, José. Deu certo. Viu? Fiz sumir o coelhinho e a cartola. José. Ele não desapareceu porque deve estar com fome. E para mostrar que o mágico José Comilão tem sempre uma carta escondida na manga, a última mágica. Vou fazer um pedaço de bolo desaparecer. Alá, casal. Tcharam. Senhoras e senhores, palmas para o grande mágico José. Não vejo a hora de tomar meu picolé. Vai ficar uma delícia. Vai mesmo, José. Agora é só colocar na geladeira e ter paciência. Paciência eu tenho. Mas vai ser rapidinho? Vai sim. Ah, não. O tempo não passa. Vou pegar assim mesmo. Ué, ué. Tudo que eu queria era o meu picolé. José, a geladeira tem um tempo para congelar. Entendi. Geladeira bem congelada. Vou regular melhor. Mais um pouquinho. Aqui está bom. Fecha a geladeira, José. Não, está geladinho. Quero refrescar. José, o que aconteceu? Você virou um gelo. Ah, não. Era só o que faltava. Como vou tomar meu picolé? Não é hora de preocupar com picolé. Vem para cá e vamos resolver isso. Está esquentando? Não. Só faz cosquinha. Ai, ai, ai. Me tira daqui rápido. Calma, José. Vou tentar outra coisa. E dessa vez vai funcionar. Salzinho. Por que você está jogando sal em mim? Acha que eu sou batata frita? Não, José. O sal derrete o gelo. É mesmo? Sim. É só esperar. Não funcionou. Aqui. Xiii. Você vai acabar ficando doente. Vamos quebrar esse gelo. Não, 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 não. Demora. Oh, é melhor ficar congelado. Volta aqui, José. Oh, não. Virei um picolé. Calma, José. Precisamos ter paciência. Deve ter alguma solução. Hum, aqui está muito frio. Lá fora está muito calor. Abra a porta, por favor. Lá vou eu. É só esperar. Eba! Consegui descongelar. Nossa, que calor que está aqui fora. Vou na geladeira. José, de novo não. Só peguei meu picolé. Oi, José. Olha só o que eu tenho aqui. Colhi na horta para você. Oba! Cenourinhas. Cenourinhas. Que delícia. Ah, não. Minhas cenourinhas. Me devolve, coelhinho. Ei, ei, pessoal. Vamos dividir. Hum, hum. Então, eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma gincana e o vencedor fica com todas as cenouras. Gincana? O que é isso? É uma competição, José? Uau! Parece divertido. O primeiro desafio é corrida dos sacos. Quem chegar primeiro, ganha. 3, 2, 1... Valendo! Parabéns, um a zero para o coelhinho. Isso não é justo. Ele tem pés de coelho e eu tenho pés de José. Calma, José. Tem mais desafios pela frente. E o segundo desafio é... Quem come esse morango gigante primeiro? Preparados? 1, 2, 3 e... E... Já! Parabéns, José. Agora vocês estão empatados. E o desafio final é... Cabo de Guerra. Valendo! Parabéns, José. Você é o ganhador. Eba! Me dá meu troféu. Não, não, não. Eu que ganhei. São todas minhas. Hora de comer. O que foi, José? Coelhinho, espera! Vamos dividir todas as cenourinhas. Muito bem, José. Dividir é muito mais divertido. Help! Muito bem, José. Conseguimos acabar seu bolinho sabor nuvem do céu. Oba! Hora de comer. Espera, espera. Não come. O bolo está quente. E combinamos de lavar a louça primeiro. Olha só a pia. Tá bom. Ah, não. A louça não acaba. Não quero ficar aqui lavando o prato minha vida inteira. Vou colocar muito sabão. Pra acabar isso rapidinho. Uau! Bolha de sabão! José, olha, olha. A bolha de sabão pegou seu bolinho. Entendi. A bolha de sabão pegou meu bolinho. O quê? A bolha de sabão pegou meu bolinho? Não faz isso, bolinha. Devolve meu bolinho. Me dá, me dá. Ahn? Deixa comigo, José. Eu consigo resolver isso. Ahn? Tem uma vassoura ali e eu vou conseguir furar a bolha. Adorei a ideia, mas eu que vou furar ela. Porque o bolinho nuvem do céu é meu e eu tô com muita fome. Não tá dando certo. Eu desisto. Desistir? Se não está dando certo, é porque precisamos de um plano melhor. Ahn? Já sei o que eu tenho que fazer pra pegar meu bolinho de volta. Bolinho sabor nuvem do céu? Aí vou eu. Parabéns, José. Você conseguiu. Agora já pode descer. Descer? Esse bolinho já tá frio faz muito tempo. Vou comer agora. Que delícia. E, José. Acabei de brincar e isso me deu a maior fome. Hum, mas não sei o que comer. Já sei. Gelatina de fruta. Boa ideia, José. Vamos usar essa forminha aqui. E a gelatina vai ter formato de coelho. Gelatina com formato de coelho. É tudo que eu queria. Me dá, me dá. Calminha. Primeiro temos que preparar a receita. Já estou pronto. Aqui está a água. E é hora de colocar o pozinho. Gelatina de morango. Mexer. Gelatina de... Não sei. Mexer também. E gelatina de limão. Vai ficar uma delícia. José, não era pra beber. Era pra colocar na forminha. Ah, não. Pensei que era suco de gelatina. Desculpa. Tá bom. Vamos fazer de novo. Oba. Aqui está a forminha. Depois é só colocar na geladeira. Ah, não. A geladeira está cheia. Vou ter que tirar alguma coisa. Tudo bem. Mas onde você vai colocar, José? Bem aqui. Oh. Resolvi. O que? Garrafinha mágica? Vou colocar um pouco pra ver se fica mais gostoso. Será que isso vai dar certo? Vai sim. Agora é só esperar um pouco pra congelar. Eu sei esperar. Mas vai ser rapidinho? Vai sim. Ah, não. O tempo não passa. Ih, passou. Gelatina de coelho. Um coelhinho vermelho. Um coelhinho amarelo. E um verde. Hora de comer. Que estranho, José. Deve ser a porção mágica. Pega eles. Ai, ai. Eu tô muito cansado. Não aguento mais. Eu desisto. José. Quando a gente quer muito uma coisa, nunca pode desistir. Você precisa de um plano. Um plano? Deixa eu ver. Corra aqui. Pega o coelhinho. Já sei. Vou precisar fazer uma gelatina de cenoura. Coelhinho, olha só o que eu tenho. Gelatina de cenoura. Parabéns, José. Você conseguiu. Que delícia. Todo o que eu queria era brincar lá fora. Será que essa juva não vai passar? Oi, nuvenzinha. O que você tem? Vem aqui dentro. Vou cuidar de você. José? Será uma boa ideia trazer uma nuvenzinha aqui dentro? Claro que é. Olha só como ela é fofinha. Ups. É melhor a gente levar ela de volta, José. Não, preciso cuidar dela. Tem guarda-chuva aqui? Viu? Como dá pra ter uma nuvenzinha de estimação. Sim, José. Não acho uma boa ideia. Olha só. Você tá todo encharcado. Eu não ligo. Adoro tomar banho de chuva. Pega a nuvenzinha, José. Ela tá encharcando tudo. Ah, não. Oba. Uma piscininha. Dá até pra nadar. Coitadinha. Ela tá piorando. Acho que você está certo. Vamos cuidar dela. Você vai ficar bem. Tá bom, nuvenzinha? Ih, José. Não tá funcionando. Eu tenho uma ideia. Vamos fazer sopinha de letrinhas com legumes pra ela. Aí você vai sarar a nuvenzinha. E aí, gente. E aí, gente. A de amora, B de batata e C de... não sei. C de comer, comer tudo. José, assim sua sopa não vai ficar pronta nunca. Pode deixar, é só fazer mais. Espera aí, nuvezinha. Espera, só vou ver se tá quente. Hum, que delícia. José? Calma, tava só experimentando. Toma, nuvezinha. José, ela sarou. Opa, nuvezinha. Ah, mas agora ela vai embora. Queria que ela ficasse mais. Não fica triste, José. Todos nós temos um lugarzinho pra morar. E a nuvezinha mora lá no céu. Mas ela vai ser sempre sua amiguinha. Volta pra me visitar. Tchau, nuvezinha. Tchau, nuvezinha. Hoje é dia de acampamento. Finalmente vou ver as estrelinhas cadentes. Vai ser super legal, José. E essa chuva de estrelinhas cadentes só acontece uma vez a cada mil anos. Mil anos? Então não posso perder a chuva de estrelinhas por nada nesse mundo. Olha só o que eu trouxe pra gente. Uau, que legal. E olha só o que eu trouxe pra gente. Tcharam. Uau. Vou deixar ela bem aqui. E agora é só esperar pra ver a chuva de estrelinhas no céu. Ah, não. Só tem nuvem no céu. Não dá pra ver nada. Não se preocupa, José. Vamos pro outro lado. Ali não tem nuvem. Opa. Não tem nuvem. Agora sim. Uau. Que lindo. Já estou vendo. Chuva de estrelinhas. Eu não estou vendo nada. Onde? Ali. Ih, José, isso não é chuva de estrelinhas, é só um montão de vagalumes. Ah, não. Vamos para lá. Tá bom, corre então. Não quero ter que esperar mil anos para ver uma chuva de estrelinhas. Aqui está ótimo. Olha só, tudo perfeito. Já vou até acender nossa fogueira. Que barulho foi esse? Será que é um urso? Não, é minha barriga. Vamos fazer machimelo para acabar com a fome? Vou pegar na barraca. Machimelozinhos, cadê vocês? Ah, olha só. A chuva de estrelinhas cadentes que só acontece a cada mil anos. A chuva de estrelinhas cadentes? José, José, corre, corre. Começou. O quê? A chuva de estrelinhas cadentes? Ah, não. Tá acabando. Faz um pedido, José. O que você pediu? Tcharam! Tcharam! Boa tarde, telefonista. Eu tô ligando pra saber da minha máquina de fazer docinhos. Eba! Ela falou que já foi entregue. Que bom, José. Pode ser que ela esteja lá na porta. Chegou! Minha máquina de fazer docinhos. Eu esperei tanto tempo. José? Como essa máquina funciona? É muito simples. Você põe a frutinha de um lado e o docinho sai do outro. Legal, né? Uau! Uma máquina de fazer docinhos? Vamos ler o manual. Vai demorar muito. Esse manual é muito grande. Deve ser só colocar a fruta e apertar o botão. Não acredito. Essa máquina é tudo o que eu queria. E agora, José? Agora eu vou fazer mais. Três pra mim. Um pra você. Cinco pra mim. Dois pra você. Olha! Tem outros botões aqui. Pra que será que serve? Melhor a gente olhar o manual. Não, não precisa. Vou colocar várias frutas, apertar todos os botões e teremos uma festa de docinhos. Eu falei. A gente devia ter lido o manual. Por favor, maquininha de docinhos. Volta a funcionar. Deixa comigo. Olha! E esse botão vermelho? José, botão vermelho é só em caso de emergência. Mas isso é emergência. Eu quero mais docinhos. Oba! É tudo o que eu queria. José, e eu também queria. Eu também queria. Ups! Desculpa! Então isso quer dizer que vamos ter que fazer mais docinhos.